Fala pessoal, começando mais um vídeo em 4K, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos dentro de uma Ferrari, você fala assim, caralho, agora você comprou o carro certo, mentira, a gente vai desmanchar, que que foi? Sirene Sirene? Agora que a gente sai, então, vambora, vambora, vambora É isso Mas vem polícia atrás de nós, fio, agora é a fuga, hein? Cuidado aí que pode vir polícia atrás, hein, mano? Aí a gente vai ter que dar uma fuga de Ferrari, tá ligado? Ah, mano, se o dia que eu for pego com a Ferrari, irmão, isso é mentira, só mudar meu nome, tá ligado? Ué, ué, eu não duvido, tá ligado? Quando você já foi pego comigo, irmão? Pela polícia? Ué, você nunca deu fuga comigo, ué? Ah, então pronto, então tá 0x0, então pode crer Ô, pai Tá querendo, ó, deitar a entrada no carro aqui, hein? Vambora, vambora Vou desmanchar esse carro, guys A gente vai desmanchar, mano Não precisa dizer não, mano, eu nunca bati carro O que que foi? Não, cadê o idiota? O W Não, não, acho que o... O cachorrão lá, acho que tem o carro lá Você tacou o carro, cachorrão? Caiu Você caiu? Ah, que burro, mano Você me jogou no canto? É Eu joguei ele no canto, você ouviu bater? Olha isso, aí morre do nada e a culpa é minha Vai na tua mão aí arrumar Pô, esse carro aqui vai dar quanto, mais ou menos? Dinheiro Não sei não, velho 60 pila 60 mil? 60 e 70 Vamos ver se você pega então na reta Ah, se fudeu Não tem que apimentar aí não, mano Como que pega isso aqui na reta, irmão? Mas se tiver o quebra-mola ali Quebrou Passou rápido Pode, pode? 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 Eu vou aí, eu vou aí Vai, vai, vai Não Ele quase que bate, mano Você tá vendo? Quase eu vou aí É muito burro, velho Será que alcança ele ainda? Claro Essa moto é veta, tá ligado? Não alcança não, mano Tem que quebrar a mola e ele não para, tá ligado? A gente para Porque a gente respeita a lei de trânsito, tá ligado? Guys, é o seguinte, mano Deixa o like no início aí, mano Não vai quebrar teu dedo não Olha, o cara jogou pra cima, arrombado? Arrombado jogou pra cima? É, ele jogou pra cima de mim Nossa, agora a gente voltar A gente já metralha ele Deixa aí Eu tô sem arma, tá? É, eu tô só com um M4 aqui no peito Tô Caralho, com o que você usa? Mas você não sabe atirar, velho Ué, você nunca me viu atirando, tá ligado? Olha aqui Olha que eu já vi Meu Deus, mano Cadê? Alguém fala com esse trouxa cachorão pra entrar no rádio Pra ver se ele tá de carro O desmanche é reto aqui, porra Agora eu vou batizar, irmão Não, não, eu sou de boa ainda, pô Dá pra ir tranquilo Ué, você me ajudou? Não, eu desmanchado já mesmo Esqueci, pô Eu tô fazendo um caminho oposto da polícia Porque ele quer testar, tá ligado? Tá vendo? Se tiver a polícia vindo, ela já não sabe onde quem tá indo, entendeu? Na real eu errei mesmo, tá ligado? Claro que você é um trouxa Pô, esse carro é bonito, né, velho? Eu não queria desmanchar, não, velho Podia ter como, né? A gente ir lá no D-Train e passar o carro pro nosso nome, né? Deve ser, pô Seria um roubo correto, velho Tá precisado do lance, né? Vou ir lá buscar essa bomba aí Vai lá, vai lá, vai lá Que a gente tem que voltar, né? Opa, onde vocês estão? A gente tá chegando o desmanche aí já Tomara que você saiba desmanchar uma Ferrari, hein? Ué, cara, eu sou periceférico e tudo, cara Eu sou muito bom nisso, cara Pode crer, então Um dia eu desmanchei o Fusca do meu avô Não sei se é a mesma coisa, não, mas É próximo, mano Tem motor também, tá ligado? Exatamente Tem quatro rodas? Só pra confirmar Não, tem três É o mesmo fabricante, pô Melhor querer vir com minha moto, tá ligado? Toma aí, irmão Dá até dó, cara Dá dó, dá dó, dá dó, né, velho? Mas dinheiro é dinheiro, né? Dá até o pulo aí, da moral É isso aí, é, cara Faz direitinho, hein, faz um favor Beleza, cara Vou dar uma olhada aí, cara Pode ter palhaço aqui dentro Pode vir pão Deixa eu ver aqui Tranquilão Tranquilão, Jimmy, quatro Quatro casinhos Pô, mano, deixa like aí, mano Caralho, vai quebrar teu dedo não Seu trouxa do caralho Vai logo o dedo cansado Tem que ser assim Pegar a primeira ferramenta aqui Pega, pega, pega Pega na ferramenta aí que tu sabe Vai lá Qual é a ferramenta que tu gosta de pegar aí Pra desmanchar? Cara, eu gosto de pegar na rodela Aí 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 Eita Carioca Carioca, peguei sua rodinha Pior que é dele mesmo Que ele que achou o carro Boa, boa Isso aí é o que? Pra soltar a roda? Caralho Ué Ué O que que acontece? O que que acontece? Você pegou só a carroceria da porta, né? Isso Você tinha que tirar a tinta dela Eu não entendo como que essa porta coube nessa Eu tirei, ó A porta do Celta Cara, eu tirei a porta do Celta, tiozão Caralho Eu tô achando que não vai valer muita grana não por causa disso, hein? Eu também tô achando Será que isso aqui não foi aquela Ferrari feita em BH, não? Eu tô achando que foi de papelão Caralho Aqui, ó Mais uma rodinha Pelo visto não vai dar bom, hein? Vai lá, vai lá Vai dar bom Vai dar bom porra nenhuma Carro mentiroso do caralho, velho Caralho, é bonita essa daqui, mano Fazer uma cadeira game é doida, hein? Dá pra fazer, cara Essa aí, última rodinha? Essa aqui é a última rodela do Carioca E acabou, né? E acabou, é isso Agora a gente tem que ir aonde? É, acho que agora nós não vamos em lugar nenhum, cara Ah, mentira, velho Tinha que eu vim aqui à toa, velho Ah, não, mano É, acho que nós não vamos em lugar nenhum Porque parece que esse carro aí não tava valendo muito, não Também porta de Celta, porra Porta de Celta, cara Ah, vai pra cá do caralho, velho Vim à toa pra cá Valeu Ah, o cara ali só desmancha a Fusca, porra Bota o idiota pra desmanchar a Ferrari, velho Perdeu? Ah, perdeu Porta de Celta, falou que tinha Aquela Ferrari é falsa, velho Mas foi uma bela viagem, mano Dá pra ver que... Ué, tá indo pra onde, pô? Vai pegar o avião? Dá pra subir por aí, vai por aí Não, não É pro outro lado ali, pô Meu Deus, mano Depois você paga a placa ali Que tá quebrando Tá fazendo o que, moleque? Calma, cara aí Tá levando ela pra morte, você sabe, né, cara? Deve ser, mano Boa, boa, boa É assim que dirige mesmo Tá tendo louco aí, mano Ah, por aqui Pode crer Eu tô entendendo sua visão visionária Pra te crer Você tá ligado que essa pista aqui é toda nossa, né? Só nós passamos por aqui, né? É isso aí É, isso aí, meu Wayball Nunca vi isso Ah, tá metendo louco, velho Pode vomitar, tá ligado? Pô, o foco Você vai meter bala mesmo Ou você vai meter medo? Ah, o cara que jogou pra cima de você ali, né? É, mano Vamos ver, vamos ver onde que ele tá Vamos chegar perto e falar aí, irmão Você tá jogando carro pra cima dos outros? Vamos ver, vamos ver onde que ele tá Fala aí, irmão Tranquilão? Tranquilo, mano Acabei de bater na lombada ali Mas você bateu porque queria jogar o carro pra cima dos outros, irmão? Não, tá doido Não, tá doido Tá rindo por quê, palhaço? Não, pô É porque o negócio aí foi engraçado, né? Gente, foi engraçado jogar o carro pra cima dos outros? É engraçado, irmão? Não, vou tá doido jamais Não sei o que agora Você vai achar engraçado também, ô filha da mãe? Não, mas eu não joguei quase 106, né? Não, não, não Você não jogou, não, né? Oxe, aonde? Aonde? Não jogou, não, né? Joguei, não Joguei, não, né? Joguei, não, né? Joguei, não, né? Não, pô, não vi, não Se eu joguei, desculpa aí Eu vi Eu vi tu jogando em cima do moleque Ele tava com a moto Não, não vi, não O senhor não fez não, né? Não fez não, né? É que eu acho que tá com o espelhinho quebrado aqui, entendeu? Tá com o espelhinho quebrado Você tava de frente pro cara? Tá olhando pra trás, idiota? Não, mano Não vi, não Sem zoeira mesmo Desculpa Se eu tivesse visto Sem zoeira, né? Pode crer, irmão Espero que não aconteça isso de novo, né? Pô, com certeza Tranquilo mesmo Fica aí, rapaz, aí, irmão Vai, fica, vai Caralho Eu tô arrancado na tela do cara aí, né? O Samu chegou pro cara lá, eu acho Sei lá, mano Acho que vai vir embora Deixa eu ver pra onde que vai aquele perigo Não, acho que vai lá no favor Caralho, mano Do nada achou arrombado, velho Nossa senhora Quase que bateu, velho Vambora, galera Vou dar um cortezinho aqui E já volto com vocês em 4K Aí, galera Hoje pode pensar que aprendi a corte de churrasco Com o dinheiro de uma Ferrari, hein? Olha que vagabundo, mano Qual foi, patrão? Você tá metendo louco, hein? Não, eu achei uma graninha aqui na rua Aham Meu Deus, velho O cara não gostou, não Gostou, não Vamos lá ver o que é, pô Calma aí Gostou, não? Gostou, não, irmão? Você que tá na mão errada, tio Tá emocionado? Tá bem, tio Tá tranquilo, tá tranquilo Os cara é emocionado aqui, irmão Pode ir boa lá, vai lá, vai lá O cara tá de boa com vocês Vocês vão querer crer com tudo, pô Eu vi tiro, viado Não, explodiu alguma coisa Não, porra É o escapamento do carro do cara Vambora Caralho Ou aquele SAMU já se foi Ué Isso aí foi sem querer Não é isso louco, não Vamos lá, vamos lá Eu dou um corte de avó Você tá falando o que? Mudou o chefe da mecânica, não é mais o velho? Mudou O velho pulou fora da cidade ainda Entendi Aí passou a oficina pra outro cara Que ninguém sabe quem é O novato aí Que vai chegar agora de noite E o mecânico tá aí metendo louco Que não tá sabendo de nada Que tem que pagar só com o chefe dele e tal E eu tô anotando já Entendi O chefe vai estar de noite aí Pra entrar em contato com ele Ele tá lá produzindo lá agora? Agora, agora, agora Então é agora que a gente vai chegar lá, pô Acabei de sair de lá agora Demorou, valeu, valeu, irmão Valeu, valeu Bora, bora, bora Os caras estão produzindo ali agora Um monte de peças Ué, ué, ué Meu Deus, mano Nem começou, mano Que bicho Vai, vai Peça, né? É, nas peças Vambora, vambora Tá ligado que aqui é o melhor P1 da cidade, né? Não, eu tô ligado, mano Vambora, vambora Vambora, vagabundo Você acha que não vai pagar, não? Você acha que não? Nossa Meu Deus, mano Olha isso, cara Puta que pariu, mano Meu Deus, cara Nem começou ainda, pô O braço É o Sonex que tá dirigindo Deve ser, mano Deve ser, mano Deve ser, mano Porra Deve ser não ficar sem pau, amor É festa, mano Porra, não é que não, porra É lá na frente Carro lá na frente Vem, 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 vem Carro lá na frente, vai, vai, vai Atualiza o horário pra mim, seu idiota Que hora? Que hora? Deixa eu ver que dia Oito e vinte da manhã Pode crer Ir no Japão No Japão? Meia noite Parando Tá saindo do carro Ali, ali, ali Oh, vagabundo É ele não, né? Vai, desce aí rapidinho Desce, desce, desce E aí, irmão Tranquilo? Desce aí Só vê quem é que tá aí Quem é tu, irmão? Pode ser no outro carro Fica aí, fica aí E aí, irmão Tá produzindo peça de carro aí, irmão? Hã? Desce o seu aí também Tem que pagar? Desce aí, pô É, tem que pagar, pô E aí? Tem que pagar, tá ligado? Desce pra você, irmão Quando te deram papo que tem que pagar Por que não pagou ainda? Ah, não sabia que tinha que pagar? Não, o cara avisou pra vocês aí, irmão Não é 10%, caralho A avisou só pra mim Ah, só pra você O que que você fez aí? Ele fez um pistão pra colocar no outro carro E você fez o quê? Eu não fiz nada Só tava acompanhando Pistão é 700 conto, mano 10%, tá ligado? Cadê os 700, mano? 700 ele falou que ele ia pagar Qual que é o Pix? Bota a favela 1 aí, mano Cuidado de chamar a polícia aí, arrombado A gente tá vendo o celular aqui Tranquilo Sobe aí, sobe aí na moto aí Sobe na moto aí, rápido Eu? Não, porra, idiota aqui Isso aí é lógico, né? Se você quiser Valeu, irmão É mais, hein? Foi mal aí o encontro É, mas tem aquela taxa, tá ligado, irmão? Demorou, é nóis, irmão Agora ele sabe Ô, galera Amigo, eu tenho que depositar uma grana aqui rapidinho, velho Esqueci Tô com 30 mil aqui Meu duo aqui saiu, foi embora Que que é? Meu duo aí foi pro céu Não sei o que aconteceu, ganho Poxa Meu Deus do céu O que que é isso, cara? Tá bem, irmão? Tá bem aí, doutor? Tua, mano Nossa, velho Cuidado aí, porra Caralho Tá achando que essa porra cai de bate-bate, caralho Tô assinando um buraco aí, velho Valeu aí, mano Deixa o cara, velho Ponte de ferro Tá limpo aqui, velho, né? Rapaz, eu tinha que ver o carro voando aqui, velho O cara achou que era o Harry Potter, velho Vamos estourar lá o porto E aí a gente vai subindo Escaladamente escalado Tá morto aqui, velho Aonde? Ponte? Não tem nada aí, mano Aqui na ponte, no final Verifica ele, porra Tá indo aí, 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 sai, 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 sai Vai lá, vai lá Cês tão indo pra onde agora? Gente, eu vou meter aí pra cima e não, nossa senhora Caiu? Não, não, tá vindo atrás de nós Mete o pé pra onde, tá indo? Tá indo pra outra, vou entrar lá dentro Meu Deus, tá vindo lá, se desassulado Puta, que pariu as arrombadas ali vindo Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Putz, tá vindo outra Tá duas, duas Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vem, vem Só segue, porra Perdeu Eles foram atrás de vocês Não, perdeu, tá atrás de vocês Eles tão perdidos, eles tão perdidos Já se dividiram, já Já, já, já perdidos Já estão, já, já Não fazem antes com equilíbrico Já nem sabemos de que nóis tá, porra Tem uma munição lá perto da rua do hospital, lá em duas, né Tá, onde cês tão? Teatro Teatro? Pô, ele tá vindo pra cá, arrombado? Não, é que é o teatro pessoal. Já deu fuga, tá? Tá, tá, tá bom, tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos... Estourar onde agora? Que eles já estão agitados. O da... O do hospital ali tem que guardar um nele, mano. O de paletão? Pô, você quer ir para o norte? Voltar pro rio? Pegar um bagulho mais perto. Isso. É, a gente tem que dar um nó nele, tá ligado? Vamos paletão, vamos paletão, vamos paletão, vai, vai. Vamos dar um nó nele. Você quer pegar aquela monete ali perto do jacaré, não? Tá louco, pô, os policiais estão tudo aqui já, caralho. Ah, não, cara. O que é isso? Mas daí é perigoso o jacaré pegar nós, não é? Estou atrás de vocês aí. Mano, acho que compensava nós pegar as do... Da rua do hospital ali, mano. Tem logo duas. É, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou do hospital primeiro. É, vamos lá. Pô, é assim que você chega aí, pô? Pra roubar? Eu chego pulando. Pode crer, bota o C4 direito essa parada aí, mano. Deixa comigo. Vou pegar aqui uma grana aqui, pegar miulão, porque... Não, pegar... Ué, 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 ué. O pessoal não quer trabalhar, não. Deixa quieto então, vou botar gasolina na minha bike aqui, tá ligado? Pô, vai colocando gasolina aí. Ué, ué, o que aconteceu com a moto? Eu deixei perto aí, caralho. Perto? Uhum. Tá dormindo, hein, caralho. Você vai tomar ele um cascudo, mas quando sai daqui, só ré. Ô, Soneca, deixa eu te perguntar, mano. Você não sabia roubar sem pegar fogo, não, velho? Ha, ha, patrão. Às vezes nós dá uma dormidinha no momento, mas... Pô, isso aí não é nada pra gente... Puxa lá, Soneca. Ih, calma aí, patrão. Vai, 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 vai. Que lixo, velho. Pessoal aquela porra explode, explode o posto todo? Eu plantei. Ele tá jogando CS? Por que que você tá correndo de nós, ô trouxa? Tá em choque. Tá em choque? Eu ia beber bala. Você não tá vendo que você tá em choque, tá vendo que é nós não, lixo? Idiota. Eu não. Porra. Tá roubando aí? Idiota do caralho. Tá roubando? Ah... Não, eu tava esperando o cabelinho entrar pra... Fazer alguma coisa, mas... A gente tá roubando aí, pô. Então vamos lá, patrão. Olha, pô, tem três mochilas aqui em bolsa. Pé, vamos, vamos. Ah... O caleiro aí tá osso, mas vamos ainda, vamos ainda. Ah... Tem um tal de soneca aí que o bicho atira pra caralho, enfim, cê ia ver. Patrão, ele tá dormindo. E ó, já avisar, eu tô com 11 balas só, viu? Se eu não matar 4, não sou eu, rapaz. Pode crer, pode crer. Vamos puxar cola, galera. Vê aí, vê aí, mano. Passa em frente à loja do Vanilla lá, 500 policial lá, viu? É, mano, eu fiquei só apertando uma polícia lá. Agora logo mudou o vocabulário, né? É, loja com G lá. Lojinha com G. Chegou já. Tá porra, polícia chegou, polícia chegou, sai, sai, sai. Soneca, vem. Sai, soneca. Vô lá, vô lá, vô lá, não vai deixar não. Não, 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 não. Eles pegaram, pegaram. Nossa, vai ter que ir lá ajudar o soneca, não dá pra coelhar não. Vem, sai, sai, sai. Não, 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 não. Vai ter que focar, vai ter que focar. Mano, eu saio, eu saio, porra. Sai, eu já desci. Sai, eu tô saindo. Vamos, sai. Ai, 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 ai. Tomei no peito. Nossa senhora. Mete o pé, rapaziada. Matei um, matei um. Matei. Eu tomei no peito aqui, irmão. Vocês até que dá tira. Vocês se escondem, vocês se escondem. Entrou na munição. Meu Deus, eu tomei um tirão no peito, velho. Meu Deus do céu, velho. Ainda bem que pegou no colete. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Estão tudo armado, vai, porque eu tô saindo sem ar. Mataram? Tem um aqui dentro, tem um aqui dentro. Tem lá dentro, tem lá dentro. Deixa o lado de dentro, o Soneca tá lá? Tá. O Soneca caiu pra trás, foi a vejada. Porra. O dele. Nossa, vai chegar a PM, tá? Matei um. Vai, vai, mano. Bobo. Sobe em breve e vambora. Vou roubar, vou roubar ele. Tá, rouba ele. Eu matei lá dentro, vocês se lembram quanto que era? Eu matei um lá dentro. Cadê você, cara? Tô aqui na Munetion, Munetion, em frente de Munetion. Vambora, vambora, vambora. Pegou as coisas do Soneca? Peguei, peguei, peguei as coisas. Você, patrão? Chegando, chegando. Tá, já. Vem, 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 porra. Vem, animal. Não tem. Pô, tem médico, hein, mano? Tem que tentar passar esse corpo do Soneca pra lá, irmão. Pariu, velho. Tomei um tirão, foi meu colete todo, filho. De fuzil. Bata em um. Dei uma faveleta. Vambora, vambora. Vamos voltar pra favela aí. Tipo, ali eu faço perímetro pra casa pra ir mais polícia. Exatamente. Caralho, eu tomei uma bala, cara. E um colete, ainda bem que eu tava de colete. Bom, amigo, não tinha como eu fazer mais nada, velho. Eu tomei uma, velho. Que porra. Não tenho muito a lembrando desse lugar muito não, cara. Olha a Unimed aí. Vamos falar pra gente voltar lá. Que susto. Aí a Unimed, manda a volta lá, mano. Ajuda. Pede pra ajudar, pato. A Unimed é do porto lá, doutor. Vai lá, doutor. Vai lá, ajuda nós lá. Pera, doutor. Os policia não, doutor. Os policiais tão motinho na cara, hein. É, os policiais tão motinho na cara. Vai lá, vai lá. Ajuda o cara lá, doutor. Rapidão, doutor. Ajuda o cara lá. Pois qual? Eu vou atrás desse cara aí. Ah, peguei, né? Tá no chão. É isso aí, pô. Tá no chão, ele tem dom não. Vai o Lucas lá com o Mandrake lá, pô. O Mandrake, ele tá sem arma. Ele pode olhar. Ah, então vai, deixa o Mandrake aqui. Malandro. Eu tomei uma bala no peito, porque eu não tô de colete. Ah, o teu protetor carioca não fez nada? Matei um arrombado. Ele foi lá, ele foi lá, mas não. Fui o primeiro que desci, tá ligado? Porque aqui nós é irmão, tá ligado? Eu desci e já quebrei. Mas por quê? Tá ligado? Pulei e botei. Cara, eu tava atrás do portão. A bala acho que atravessou o muro, velho. Não tinha como eu tomar aquela bala. Pulei botando, tá ligado? Tá porra, velho. Tá ligado, carioca. Tá ligado. Morreu os quatro policia lá, velho. Fui lá e matei um. Você acha que eu vou deixar meu irmão pra trás, velho? É isso aí, cara. Ele matei o meu, hein? Ele matei o meu. De jeito nenhum, cara. Tenha dois? Pagodeiro metedor de bala. Três ou quatro? Essa é a glock do baú, né? Pagodeiro é metedor de bala, hein? Não é porra nenhuma. Aí, doutor. O doutor da barra. Ô, doutor, se eu te perguntar um negócio, o cara lá que você foi lá ajudar, ele foi preso? Aplica um remédio. Acho que sim. Agora? Acho que sim, tá de boa, mas já tem que pegar o cara lá, hein? Nossa, prepara aí, eu tinha que pegar o cara aí, hein? Eu aviso o caveiro que tá aí. Olha, doutor. Ai, nossa, ainda bem que eu tava de colete, doutor. Dá um nilzão, é dito aí, doutor. Por favor? Ainda bem, velho, que senão já era. Foda, doutor. Foda, doutor. Errada, doutor. Muito obrigado, doutor. Eu vou entrar no rádio aqui da favela rapidão. Eu vou lá pra cima, lá. Tá aí, caveira? Então, doutor. Eu tava... Tá aí, caveira? Caveira? Tô. Tem que resgatar o idiota lá do Sonec. Já é. Tem que ser rápido isso aí. Por quê? O que é que ele arrumou? A gente tava roubando, aí ele demorou um pouco sair da moneixa lá e os caras pegam ele lá dentro. De novo? É. Mas dessa vez foi muito rápido. Eu não tô ouvindo a voz do caveira. Quer que ele dormiu, não? Não, não. Mas eles pegaram ele, mas tem que ir lá pegar ele logo, velho. A gente tem que chegar na... Vai, 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 vai. O risco tá fácil. Mano, tem certeza, precisa de ele. Tem duas viaturas, porra. Duas viaturas, porra. Vixe, não, bota deixar ele sair de lá. Ô, Mandrake, você tá tendo contato com o cara? Ele tá no hospital ainda? Tá, tá tendo... Tá lá, velho. Então vambora, vambora. Pode ir, pode. A gente faz uma emboscada fora do hospital, entendeu? Esse cara tem que identificar aonde que ele vai entrar, entendeu? Em qual carro que ele vai entrar. É, em qual posição, né? Provavelmente é a parte de trás, lógico. Tá, provavelmente. Mas acho que... Eles vão pro penitenciário ou pro delegacia lá? Eu acho que ele vai direto pro penitenciário, velho. Mas vai pro penitenciário. Eu acho que nós temos que pegar ele antes. Não, tem que pegar ele antes, tá ligado? Tem que ficar posicionado fora do hospital ali e pegar ele. A gente vai resgatar o Soneca, mano. Tá todo mundo formadão aqui, filho. Vocês estão com vaga aí no carro de trás? Tamo, tamo. O lance é treco, tem uma vaga. Ô, Toninho, escuta a visão. Atirar no pneu pra eles poderem descer, mano. Já é, já é. Quebra a direita aqui. Quebra a direita aqui. Quebra a direita, é. Ué. Ela de frente com a PRF. Ela vai levar pra cá primeiro, né? Abordar pra não matar o Soneca. Ô, tô vendo ela, tô vendo ela, tô vendo ela. Aqui, ela aqui. Aqui, aqui, aqui. Ó. Chegamos, tá pegando? Na direita, quebra a direita aqui, pô. Não, não, calma. Calma, calma. Tá só onda a rota. Alguém tá no lance e manda a Loki no grupo. Aqui no APF, APF. Ô, deixa ela sair. Ó, pega a visão, abordar. Aí, não era nessa, não era na próxima. Porra, você meteu o louco. Putz. Os caras estão em cima da goma. Tô movendo, tô movendo aqui. Tô movendo as tireles. Aqui, cheguei. Tira, 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 tira. Parou, parou, parou. Tiro, tiro, tiro. Que pariu, velho. Pegava a viatura e meteu o pé, mano. Sentiu o Mineradora na parte de baixo. O lança de vocês quebrou. A gente ficou a pé, velho. Não, capotou. Capotou o nosso lança. Viatura? Tão atirando em nós. Viatura, viatura. Aonde? Aonde? Mineradora, mineradora, mineradora. Traz pra cá, mano. A gente tá pra trás, filho. Estão correndo, eles estão correndo. É o Unimédio, 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 Unimédio. Putz aqui, pariu. O pessoal do outro lança aqui capotou, mano. Sai de perto do lança, porque vai vir a tronha esse lança daí, mano. Desembarcaram, desembarcaram. Bom, cara, desceu do carro, desceu do carro. Tá, a gente tá aqui a pé, mano, pra ir. Nós tá a pé. Desembarcaram, desembarcaram. Na Mineradora. Perto depois da Mineradora, na ponte depois da Mineradora. Pegar um negativo. Ai, longe pra porra, mano. Negativo. Rapaziada, se vier a polícia por aqui, a gente raja ela, assim. O nosso tiro aqui... É atrás do contender e atrás da pedra. Pura o pneu dentro da igreja. A viatura tá cheia, mano. Acabei de ver o policial entrando nela lá. Mas aí, ó. Tamo descendo. Vem, vem, vem. Calma, mano. A Bop vai sair lá também, agora. Não, mas essa viatura tá quebrada. Tá quebrada, os caras tá com o sertão, mano. Descendo a viela na frente do Barney. Tipo, exatamente na frente do Barney. Tá ligado? Atrás. Cadê tu? Você desceu por onde? Vi, vi, vi. Eu desci pela frente, desci pela frente. Foda que a Bop tá aí, mas cuidado, hein. Sobem, sobem, sobem. Ó, após vinte e tem que deixar um copo aqui. Caralho, como é que você desceu aqui sem se quebrar, velho? Na frente, na frente. Ó, ó, ó. Meu amigo. Se você descer, pega a corvo e a mão. O chão tá se mexendo, mano. Ixi, quase que eu quase dediquei no chão. Caralho, o chão pra ele tá se mexendo. A cura voltou, mano. Cuidado, segura aí, segura aí. Segura aí. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Pô, mano, vocês estão dormindo aí, velho? E tá descendo, porra. Calma. Não descendo, cara aí. Vai colocar a bomba descer. Não desce os dois aí, não, mano. Só pra descer um, mano. Vambora, vambora. Mas dá pra entrar mais um. Não tem vaga, Sebato. Não tem vaga. É bula, né? Porra. Marca aí, marca algum ganho. Cadê a caveira? Cadê o seu caveira? Só falta a caveira ter morrido. Caveira? Ô, Ruila. Alô? Assassinamos o cara aqui, irmão. Ah, cara, esse aqui você tinha caído. Penseguimos o cara e assassinamos o cara, velho. Tá doido, velho. Tá passando o carro, né? Eles foram olhando pro Toninho o tempo inteiro pra você estar no cara ali, irmão. Esse é o meu próximo, velho. Ah, perseguimos ele até Samp, irmão. Doido de Samp, aqui, matar velho. Tá doido, sem testemunha, irmão. Volta e pega dois lá, naquele local lá do Bairner, lá. Vou matar aí, ó. Pega, pega. Onde quer pra nós ir? Vamos voltar pra... É, não sei, mano. O que aconteceu? Vai, vai, vai. Deixa ele pegar as armas, hein? Vai que eu fico mirando, vai, vai, vai. Vai. Fazer a limpo aqui, vamos fazer. Faz a limpo, faz a limpo, vai, 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 vai. Aonde, mais ou menos? Tem ninguém no carro. Tem ninguém, tem ninguém. A gente tá aqui na viatura aqui, ó. A gente pegou do corpo. Aqui, ó. Viatura! Matei um. Matei outro. Matei também, matei. Pega outro lá. Bora, bora, bora. Cadê, cadê, cadê? Tô aqui, tô aqui. Matamos tudo, matamos tudo. Matamos tudo. Calmente, calmente. Vai checar esses caras que estão com a arma, tio. Proteção aqui, vai. Proteção aqui. Vai. Revista todos eles, eu quero ver se a arma... Os caras estão com eles, vai. Ô, 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 Tony, pega esse lance aí e faz uma barreira ali na frente. Vai. É nóis, é nóis, é nóis. Vai, vai, vai. Revista, revista, revista. Fica de olho, fica de... Pode ir, vai. Revista todos os caras, vê se as minhas armas estão aí, hein? Aqui tem nada. Vê todos eles. E aí? De boa, de boa. Não tem nada não. Nada, nada? Nenhum deles? Nada, nada, nada. E a viatura? Não, não tá vindo não. A gente tá olhando aqui. Não, a viatura deles. Ah, tá. De boa. De nada, vamo. Arrombados. Pegaram as armas, mano. Tem que estar com os outros lá, velho. Passou por nós, irmão. P.F. Eu consegui. Eu achei uma R15 aqui, mano. Achei uma R15. Porra, a gente não viu, mano. Ela passou direto. É, passou por nós. Não, passou lá na frente. Bem lá na frente. Vambora, vambora. Então. Repara aí, caveiro. Um finil, qualquer coisa. Não tenho nada. Não, não. Não tem que abandonar esse aqui, não. Bora, bora, bora. Ah, tem uma vaga aqui. Tem a viatura também. Não, aqui tá safe, aqui tá safe. Tem a viatura também. Tá vendo? Vamos voltar lá embaixo lá, mano. Calma, calma. Tem que ver se tem mais gente aí, mano. Tem mais gente aí, gente. Tem cara ali na mineração. Quer dizer, olha o que tá na areia ali, na terra. Não. Ah tá, já olhamos. Dois, aí. Cadê? Não, é pra trás, é pra trás. Cadê o idiota ali? Vambora. É, não deu pra resgatar, mano. Mas, fizemos uma limpinha também. Onde você tá, patroa? Pode escrever, pode escrever. Pera aí, pera aí. Pera aí. O que? Não, não, não. Volta, volta, volta. Volta, volta. Não, não. Eu ia já englobar aqui um bagulho aqui já. O que que é? Eu vi um cara fabricando peça de carro ali. Ai, caralho. Pai, é burro, velho. Mano. Pera aí. Passou uns caras mascarados ali. É, é. Bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vai fazer peça, ó. Vai fazer peça, hein. Calma, calma, que tá mascarado. Ó, fecha lá na frente, fecha lá na frente. Vai, vai. Fecha lá na frente, fecha lá na frente. Ó, tem cara aqui fazendo. Parou na odd. Vamos emendar nessa porra aqui já, mano. Tô no odd. Ah, os olheiros lá da... Ah, os olheiros lá da favela. Deixa quieto. Vai aqui atrás, vai aqui atrás disso. Cara fabricando cobrar. Tem alguém fabricando aqui, tem alguém fabricando aqui. É isso que eu falei pra você, que eu falei pra você esperar. Você quer cobrar? Agora. Bora. Meu irmão, já tô no odd já. Vai, vai, vai. Passa tudo. 10% de tudo, vai. 10% de tudo, 10% de tudo, mano. 10%, é. 10%, é. 10%, ganha que é ladrão totalmente, 100% não, entendeu? O que que cê tem aí? O que que cê tem aí? Vai, vai, vai. O que que cê fuma? Quanto? 3 que te fuma. 3 que te fuma. 10% de cada um vai dar 13,500, porra. 13,500? 13,500, porra. Você não é obrigado a dar não, cê sabe, né? Não. Ah, então. Favela 1, vai lá, pega o seu lá aí. É 3 kit, ele tem 3 kit aí, ele falou. Confere. 3 kit? 3. É 10%, o cara já sabe aí, pô. É só se ele quiser também, né? Se não quiser, a gente vai embora. Favela 1, número 1, né, pede? É, isso aí. É 3,500? 3,500, é. Cê tem 3 kit. Cada kit é 4. Aê, boa, caralho. Então, tu é mecânico, né? Sim, senhor. Tu é o dono? Não, não. Avisa pro dono lá, mano, pra ele parar de ter essa paradinha do nada, ir direto lá e pagar a parte, entendeu? Tranquilo. Já sabe onde que é já, irmão. Vai lá, 10% de tudo que ele fizer aí, demorou? Isso aí. Beleza, então. É, nós então, irmão. A gente vai lá. Morou, moral? Valeu, moral. Porra. Você quer ter que ter prejuízo aqui. 10% O cara tava cheio de coisa na mala, viu? Ele tá fazendo tudo pra parar da dele. Puta merda. Você tá no meu colo aqui, caralho? Você arreda pra eu sentar, né, irmão? Ih, você viu? Você arreda pra eu sentar, ixi, caralho. Calma aí, irmão. É que pariu, mano. Ó, tem carro lá embaixo, hein? Tem, tem. Vamos lá, vamos lá. Vai por aí. Passou direto. O cara parece que tá fitando, mano. Para, para. É nosso isso aqui. Isso aqui é nosso. Chevette parece que tá fitando, hein, mano. É. Não é amigo dele aqui, não? Ei, cowboy. 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 Oi. Esse chevetão aí não tá fitando, não? Ele falou uma vez que ele ficou passando na favela um monte de vezes. Cara, segunda vez que eu vejo ele nessa bomba aí, velho. É, então. Tá meio estranho esse cara aí, hein? Pode ir crer. Pode ir crer, chevetão. Vamos ver com esse palhaço aí. Valeu, valeu. Vai ter que passar daí. E aí, irmão? Vamos ver. Vou cobrar esse apoio aí também logo. Vamos ver. Paralho. E aí, irmão? Tranquilo? De boa. Tá fazendo o que aí, irmão? Abastecendo o carro, pai. Tá abastecendo. Você tá fitando pra caralho aqui o local, hein? Fui buscar dinheiro ali, pai. Foi buscar dinheiro, né? Pode ir. É a segunda vez que o cara falou que te vê aí já metendo louco, hein? Ué? Esse vidrão preto aí. Pai falando que você não tá investigando essa porra aí. Ah, não abaixa o vidro não, pai. Não abaixa não, né? Não recomendo passar com vidro escuro aqui não, hein? O pessoal gosta de ver quem tá dentro, hein? Mas se você quiser que eu abaixo o seu, eu posso quebrar ele, você é certo? Ah, não é, pai. Cuidado aí, hein? Tão de olho, hein? Caralho. Crucei quem. Crucei quem. O que ele falou aí? Ele falou que levou bugatti pra nós. Levou bugatti? Ah, e como que ele sabe quem que é nós? Sei lá, irmão. O cara aí tá pegando muita info. Caralho, isso que é isso. O que foi? Porra, deu uma porrada no carro aí. Quebrou tudo tudo. Porra, carro lixo também, porra. Tá falando que nós é de favela ali, ó. Tá sabendo muito. Tem que ir ao bração aí, bate-bote a porta aí. Tipo, dá um tiro no stand de combustível e ele vai ver. Nunca fiz isso na minha vida. Dá aí, dá aí. Não, não, não. Vambora, vambora. Deixa quieto. Não faz, vai, não. Deixa quieto. Vambora, não deu pra resgatar o idiota lá não, hein, guys. Fazer o quê, né? Ai, ai. Muita polícia, mas a gente matou bastante. Tá de boa, mano. Vou dar um cortezinho aqui e já volto. O que é? Você acha que você é quem? Ah, coitada. Essa porcaria aqui, irmão. De quem é isso aqui? Minha, pô. Tem um zilbre aqui, um policial aqui na loja de cabelo e eu, se não eu responder já sei. O que foi? Tem um policial aqui na loja de... Vai fazer o quê? Rota. Então toca aí, a tropa do quê? Da farmadinha, pô. Toca aí, então. É isso, bora aí. Tomara a coronada, fica falando aí, vai. Bora aí, bora aí. É, tropa do beta test, arrombado. Ah, tá. Beta test, toca aí. Beta test, eu quero ver, hein. E aí. Pelo menos de C4, vocês estão desvazando bem lá, hein. Ó, célula, ó, 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 a tropa do que te falaram, né, do que te falaram. Quero ver, eu quero ver. Agora entra droga também na parada, né. Não, eu só vou fazer de droga. Entendi, entendi. A beta test, né, que fala. Exatamente. Vocês têm mais seis dias, né, pra mostrar o resultado. É, bora aí. Cinco mais um é seis, né. É, depende. Depende. Pode ser 51. Não é o beta test? É, cara, é. Exatamente. Quando um tá com preguiça, o outro tem que trabalhar? É isso, cara. Não vai trabalhar com ele, tô com isso, ó. Esse é o lema do... Esse é, lógico que tem, pô. Desde o início eu sei que é isso, já. Eu sei que é isso. Ai, meu Deus do céu. Mas o importante é dar mais dinheiro. Se der mais dinheiro... O importante, sabe o que que chama, pá? Resultado. Exatamente. O importante é o resultado. Eu te falei a porcentagem, né. Sim, você falou que é 300% mais, véi. Quero ver. Ah, tá, tá. Não, ele leu um telepronto, esse gê, mas tá de boa. Bom, vamos ver, se você apresenta o patrão, é isso. Se agassar, sábado eu vou dar meu sangue pra patrão. Eu também vou dar tudo que eu tenho. Pode crer, vai lá. Demorou, demorou, pô. É isso, é isso. Não, pelo menos, ó, hoje, a gente desceu pra rua, voltamos com quase 300 mil. Que isso, véi? Muita porra. Tá na porra, ô, chefe. Que isso, mano? Nossa senhora. Não sei que tinha jogado o painho longe, véi. Ah, você acha que eu caio só porque eu tô com o Vasco da Gama? Ah, é. Que porra. Vasco da Gama. O campeão dos campeões. Que porra é essa? Eterna é a vida. Pode crer, pode crer. É a série. Dentro dos nossos coraço, Salve o Vasco da Gama. Vasco da Gama. Ô, patrão, qual é a chave em pix, aí? Favela 1 mano, até os mecânicos já sabem, você não tem memória não com esse crânio gigante porra Vamos lá, deixa a Rui falar ai, bando de trouxos Bora lá Chegaram ai, na quebrada, os representantes do jogo do bicho da cidade, abriram o jogo do bicho Eu quero jogar no boi Calma, calma, calma Boca, deixa eu falar porra Você quer montar o cavalo Me convidaram para ser representante aqui do jogo do bicho na quebrada, eu vou ser a bicheira principal daqui Ainda vou convidar alguns para serem auxiliares, para a gente também poder fazer mais dinheiro Isso, eu quero o dinheiro E assim, no final de tudo isso ai vai trazer mais dinheiro para a gente, então também convido vocês a apostarem né Exatamente Mas isso ai a gente tem que começar a oferecer para todo mundo Calma, calma, ela vai falar agora como é que é Calma ai Calma ai Primeiro que o valor mínimo para se apostar é mil reais tá Isso Você pode escolher a milhar que quer apostar Cara de idiota esse moleque lixo velho Olha isso Parece que é cowboy esse idiota Você vai ganhar 5 vezes o valor da sua aposta Eita Boa E vai ganhar o dobro da aposta caso você acerte o grupo da dezena Ou seja, os dois últimos números conforme a imagem de animais que eu consigo entregar aqui para cada um Ai tipo assim, vamos supor, ah eu quero apostar um número, eu falo para você Ai você me fala qual é o animal, como é que é o negócio Vamos agarrar aqui Então eu posso te falar qual é o grupo dos animais também Vou tirar o lugar de todo mundo Eu vou mandar agora lá no, onde a gente tem uma comunicação lá no grupo Rapidinho Sei, ai você trata todos os animais em número né Isso A gente sonhei com gado e ovelha Tem dinossauro Qual que é o... Dinossauro não existe Dinossauro é animal ou arrombado Oxe, que isso O cara tá girando com a bicicleta Que isso Ué Bom patrão Einstein tá em dúvida agora Ae, então eu já sei já Eu quero ser o primeiro apostador hein Ó, para a gente começar a brincar Deixa eu ver quanto que eu boto aí Aí o patrão vai botar logo um milhão É... Vamos começar a brincar, calma Isso aí é só de início, tá ligado? Eu vou botar 10 mil aí Na... 312 Vai dar burro né 312 é burro Não, tem que ser... É 4 dígitos Tem que ser 4? É burro mesmo É burro mesmo É burro mesmo Então vai ser 0,312 Pronto 0,312 Não, pode jogar no 0,313? Ih, carai Vai ficar me seguindo a porra Bota... Bota 10 mil Mas já não é mais burro, tá ligado? 0,313... Esse aqui é o último Calma, 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 calma Calma, calma, calma Vou passar 10 mil aí 0,312 no burro, hein? É burro, não é? Isso aí Boa, boa Certeza que vou acertar no meio de um monte de burro Sempre que alguém tem que se ganhar alguma coisa Pode passar, ô patrão Pode passar Opa aí Tem quase nesse fluxo de um e você não tava vendo onde Eita porra Já pode apostar já Pode apostar, pô Eu quero... Eu quero botar 10 mil na galinha, no leão e no tigre Ah, porra Como isso? É mais fácil Tem que falar o número, moleque burro Já que você conhece os quantos Eu tenho que falar o número? Meu Deus, velho Isso aqui não é um jogo de animaizão, porra É você falar o número Bate nele, bate nele Não, então eu quero 10 mil na galinha Cara, eu vou copiar as regras lá também 10 mil na galinha, velho Então vale o seguinte Vai na galinha aí Olha os números que tem, né? Pra você ver Deixa eu ver aqui Ah, porra Mas nem tem galinha aqui, mano É galo, né? É galo, porra Patrão, confere se vai chegar uma quantinha pra você aí Demorou, demorou É isso, Rui É favelão? Isso É Ah, então eu quero... Então eu quero a cobra 09 Aí, ó Cobra 09 Pode ser o primeiro número da cobra, né? 09 na cobra e quero 20 no peru Isso, 09 no peru 20 no peru, boa Não, mas calma Vamos lá, vamos lá Deixa eu te explicar Ele é burro, ele é burro Opa, o Goku apareceu aqui A cobra O Goku foi conhecer Vegeta, vai 77 no peru, você jogou? É Não, eu vi 10 mil no peru Jogou ali, eu não conto não Rapaz Vai lá, ô Mascarazinha Eu sei que você entendeu pra carai Como é que se joga Eu não vi nada Vai lá, garoto Como é que joga? Meu nome é do pagode É, quatro números, mula Pô, como é que é burro assim, cara? Você vai falar quatro números, véi Caraca, esse jogo do bicho é agora, hein? Quarenta por cento de tudo arrecadado fica pra favela, tá ligado, véi? É isso aí, carai Joginho de bicho aí Vou ganhar mais dinheiro É demais Chegou minhas pistolas? Chegou, chegou Aí sim, pô Os oitão, né? No caso É, minhas pistolas Não é pistola não, oitão? É revólver não Pode crer, véi A gente usa como pistola Parece até que tá de metalharadura com essa arma em a mão É, um tiro tá derrubando, né? Os policial não tá aguentando não, hein? Aí é bom Parece que vocês tão botando muito chumbim aí Tô com 66 aqui, cara Quanto que deu tudo aí? Deixa eu ver aqui Foram quatro particulares do... XZ, deixa eu passar pra você Então, tem quatorze mil? Quatorze? Um milhão e cinquenta mil que deu no total Só que como vai dividir a ruiva aí, pode fazer as contas Segundo ele, nunca foi usado Ou seja, o restante veio usado, né? Porque essa aqui não tá usado, pô Pode crer, Pavela vive, irmão Mas é bom, é bom que ele testa antes de vender, pô Que não vem quebrado, né? Produto novo fica arriscado, irmão, relaxa Tá de boa, pô Tá suave, nós tamo junto aí, se precisar, irmão Tranquilo, tranquilo Que que é isso aí, que que é isso aí, pode crer Valeu, valeu Queria alguma coisa aí? Puxa, vem aí Vem com esse cara aí Quem que é você, Joe? Quem que é você, Joe? Quem a gente autorizou a botar essa porra na cara aí, mano? Quem que é você, Joe? Eu falei pra tu ficar onde? Não, entenda Dois caras que tá na P2 aqui Dizem que era pra mandar vocês ir aí Que eles não iam pagar não Eu vi seguindo eles, eles estão na subida da P2 ali, ó Tá ali, tá ali? Oxe Vamo, 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 vamo Vamo assim não ia pagar, mano Vamo, vamo, cabelo, vamo Vamo, vamo, cabelo 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 Vamo, vamo, vamo Como assim não vai pagar? É que esse cara aí é o cara que eu botei na rua pra cobrar, entendeu? Aí, ó Vai, 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 vai Oba Parou, parou, parou Parou, parou Parou, parou Parou, porra E aí? Vai pagar não? O cara falou aí? Que porra é essa? Não vai pagar não Como é que é? Pô, eu pensei que é ele Você pensou o que, caralho? Vira de costa pra ele Vira de costa, porra Vira de costa, porra E você, se você abaixar essa mão, você vai tomar um tiro na cara Isso aqui Isso aqui é ladrão Quem que é o valentão aí que falou que não vai pagar não? Vai pagar dobrado se quiser continuar Aquele ali é ladrão, esse aqui também é ladrão Eu tô gostando já, vai Tem 318 drogas Por que que você não vai pagar, irmão? Caralho Falta mais quantos aí Que que é? Cadera? É mano, eu não conheço o cara pro cara falar isso, tá ligado? E aí? Ele falou que é daqui, por que que você não pagou? Eu sei o cara ali, mano Eu sei o cara ali, mano Eu sei o cara ali Olha os cara aí E aí? Só fala pra ele confirmar o valor aí pra mim que eu entrego Ele falou o que, irmão? Que que ele falou os dois, cara? A droga falou, eu não vou pagar não Ele manda os caras vir na bota aí Ele falou isso pra gente ir na bota? Ele falou isso pra gente ir na bota? Eu vi na bota? Eu vi seguindo eles aí Você falou o que então? Você falou o que? Vai lá Ah, não falou isso não Tá mentindo, tá mentindo Eu tô aqui te cobrando, você vai fazer o que? Eu não vou fazer nada não, mano Ah, então só porque o mano ali falou um bagulho na humilda Não, mano Você vai comediar o cara Tipo assim, se fosse vocês, tá ligado? Se eu soubesse que foi vocês Mano, eu ia pagar tranquilinho Porque eu sou... Tá, e você menor? Fala, dá a sua visão É Vai, antes que eu te corte Tá de boa? De boa Ele vai falar por você ou você vai falar por você mesmo? Vai que tá em choque, velho Fala então, e aí? Tô aqui pra cobrar Vai fazer o que? Pai, mas você falou que não vai pagar por você O cara chegou lá todo mundo, tá ligado? É Fala que demais tem que pagar por sempre Eu tô no ódio, viu, Mano? Tô perto de te estourar a sua cabeça no tiro Eu odeio essa camisa de um jeito muito odioso, velho É Você não tem entendendo, velho Muito esquisito Valeu Vou dar um puxadinho naquele carro ali só pra nós passar, beleza? Caraquinha, caraquinha Chega aí, chega aí rapidão Só um bagulho aqui não proceder Sei que eu me conheço até uma cota Morador aqui cantou de galo, falou que não vai pagar não Não vai pagar? Paga não Paga não Paga não Paga não Eu cheguei lá falando a mesma história que a gente chega sempre lá na humildade lá Falando que não era obrigado a pagar Se eu tiver falando alguma coisa aqui vocês podem falar, viu Brother né Obrigado a pagar não Mas aí é pra segurança de vocês mesmo aí A gente tá cobrando 10% aí e tal Aquela história toda Ele não vai pagar nada não Falei rapaz, ó Possa ser que tá aqui até na saída lá Alguém pode assaltar E lá Mota os caras vim na bota aí que meu pai resolve Ah Então quem é teu pai, irmão? Pra gente resolver com isso aí Vamos lá cobrar seu pai Teu pai é quem? Não, não, não Meu pai morreu, velho Teu pai morreu? Então você vai aparecer ele hoje então, hein Você falou viado? Você ia me chamar de viado? Não, não Ele falou, velho Acho que eu ouvi, velho Você falou sim, viu Acho que eu ouvi, velho Tá, tá Ô patrão, você sabe que eu já tinha terminado Ah, fala Quantos porcento que aí, velho Eu não sabia que era você não, velho Quantos porcento? Mas quem é teu pai, irmão? Teu pai, tio Não, não Teu pai não Mano Ele falou na convicção que ele queria Que ele tinha alguém pra ajudar eles Não te falou na convicção? Eu não tô ruim Eu gosto de me sofrer Eu gosto de te besorar Eu vou matar seu amigo Eu vou matar Quem é teu pai? Fala louco Não tem o pai, mano Acalma, meu Acalma, meu Quem te ajuda? Quem é? O cara Mano, é eu e ele só, velho Fazendo umas corre na rua aí Ah, não tô acreditando não, velho Faz corre com ele, você faz? Faz corre com ele? Faz Gosto Já matou quem? Quantas pessoas? Já matou O que você tá mascando chiclete? Você já matou ele? Você tá entediado? Você tá entediado? Oi? Você tá entediado? Tá mascando chiclete aí por quê? Tô bom Ah, toda hora Tá com medinho pra falar por quê, porra É? Você é bandido? Você faz o quê? Rouba os outros da facada Ah, nós ficamos fazendo as funções na rua Faz uns caixinha É Faz uns caixinha, né? Não, não, não Rouba o trabalhador não, tá ligado? Rouba não, né? Rouba o dinheiro só da... De quem? Prefeitura aí, tá ligado? Ah, é? Prefeitura, né? E com quem que você faz isso? Ele, porra Não, mentira Você tem alguém aí, velho Vê que você falou com um cara ali Você tem alguém Dá o popo Vem mandado de quem? Pra cá Hã? Alguém te envoltou pra cá, velho Eu tenho certeza disso já, mano Olha quem é o seu pai Não vai abaixar? Hã? Vai abaixar? O apelido dele era Mourão Isso, falou isso mesmo O apelido... É isso mesmo? Quem falou com você? Que o pai dele era Mourão? Foi Mourão não é o ministro da defesa, não? Um bagulho assim Não, Mourão é o vice-presidente, velho Pode crer Ah, é vice-presidente? Ué, irmão Filho do vice-presidente esse aí, pô Tá ligado? Tá vendo, meu irmão? Filho do vice-presidente? E aí? Se não matar o filho do presidente vai vir Mas aí que tá Agora ele viu a gente matando amigo dele, mano Esse aí tem que ir também, velho Olha lá Ah, eu entendi Vamos fazer o seguinte, Uivinha Bota mais na minha conta aí Paraparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Aí, ele teve tempo pra pensar em nome. Aí, limpa aquela casa lá, hein. Aquela casa lá, hein. Porque você falou daquele dia lá pra mim testar as paradas, eu levei a sério, né? Aí, eu queria só tirar uma dúvida assim. Eu perdi muita coisa do meu sono assim, cara? Cara, esse idiota aqui foi solto. Que ele tinha sido preso. Ele foi preso? Mas esse cara só é preso na vida. É burro, é burro, é burro. Eu pego lá na munecha lá, idiota, tá ligado? Aí, a gente tentou resgatar ele. Aí, deu um problema. Aí, eu tive que matar sete policiais. Aí, é urso, tá ligado? Você matou quatro, patrão? Sete, sete, sete. Sete policiais, patrão? Sete, sete, sete. Que isso, cara? Você tá bom de vira aí. Mas só que ele não tava dentro do carro. Aí, já era. Aí, ferrou. Matou sete e não conseguiu resgatar. Não consegui, não consegui. Foi mal, foi mal. Mas a vida é essa aí, mano. Nós estamos por aí, tá ligado? É isso aí, estamos por aí. Valeu, valeu. Olha como é que pega um trouxa aí. Olha como é que pega um trouxa aí. Se liga, se liga, se liga. Ó. Porra é essa, cara? Tá boiando aí? Tá boiando aí na parede, caralho? Que isso, cara? Coisa errada? Nada, pô. Só tô te acordando só, pô. Você já viu essa parada aqui em cima aqui? Minha base de guerra? O que, cara? Você já viu minha base de guerra? Que isso? Esse cara apareceu de onde, tio? Esse cara apareceu de onde? Esse capeta, cara. Que isso, mano? O cara saiu de dentro de você, velho. Tem que mandar alguma coisa que venza essa favela, cara. Que isso, velho. É impossível, cara. Do nada, irmão. Qual que é a tua base de guerra? Chega aí, ó. Aqui é minha base estratégica aqui, tá ligado? Aqui eu comando tudo, ó. Pode ir, pá. Se liga essas telas que tem aqui pra mim, tá ligado? Cuidado com o Vasco aí, senão vai cair tudo aí, irmão. Não, não cai nada não, pô. Que isso? Não usou o Vasco não. O Vasco é um time grande, tá ligado? Pode ir, querido. A parada é o seguinte, irmão. Tá, mãe desse embalho. Aquele dinheiro ali é o nosso, tá ligado? Que a gente guarda aí, tá ligado? Espero que não suma nada, porque esses não são ladrão, né? Não se formem doido. Esse quadro aqui, Leonardo da Vinci. Todo mundo já sabe, né? Os três barcos que invadiu o Brasil na época dos índios, tá ligado? Pra colonizar o povo aí. Sim. O primeiro local que os índios botaram o pé foi onde, irmão? Na Bahia. E você, irmão? Foi na Bahia, cara. Ele falou na China, o Carioca? Aí ferrou, cara. Foi China, o Carioca? Carai. Tá mais alto, cara. Pode crer. Então, aqui é a sala principal, como é que vocês estão vendo ali, ó. Ali é a favela dos inimigos, tá ligado? Você pode ver. Que aqui no meio certinho aqui, ó. É aquela barragemã lá, tá ligado? Pode crer. E lá vai ser o nosso próximo ataque, tá ligado? Ah, pode crer. E vai ser fácil, hein? Não vou mentir pra vocês, não, hein? Vai ser muito fácil. Vai ser tão tático que você vai pensar que tá... Ah, tô no Alcestuat. Não, você tá aqui na favela. Eu tô com a grana aqui que dá até pra me alugar um jato. Carai, mas você tem dinheiro, velho? Ah, claro, eu tô te roubando. Eu tô contribuindo. Ah, pode crer, pode crer, pô. Tô contribuindo, trabalhando. Tem que trabalhar bastante, né, velho? Às vezes eu consigo dizer. Às vezes eu consigo fazer uma grana. Por que você tá pondendo CM4 aí, mano? Pra nós, poço idiota. Não, não. Isso aí, o quê? Pelo amor de Deus, Carioca. Ué. Carioca, você que é inteligente, chega perto daquele monitor. O que que tá escrito ali? Aonde? Qual monitor tem? Aí na tua frente, irmão. Aí na frente. Olha a gente aí. Mas bateu no monitor, não. Eu quero salário. Não tá escrito isso nem ferrando. Então toma. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, seu salário, seu trouxa do caralho. Não sou C4, não, porra. E aqui, mano, essa planta aqui é de estimação. A gente vai botar a pisca-pisca aí, porque o Natal tá chegando, tá ligado? É de plástico, né? Pode ir. Isso aqui é o quê? É uma mandioca gigante? Exatamente, po. Isso aí é uma modificada que a gente tá pensando em implementar aí. A mandioca seguinte. Aguarde, cachorro. Pode crer. Que que tem de aguarda aí, que que tem de aguarda aí, que que tá acontecendo aí? Que que tá acontecendo? Estourar uns bagulhinhos aí, não. Estourar o quê? Uns bagulho. Ah, já estou estourando muita gente já, mano. Vai indo aí, vai indo aí. Eu vou fazer um negocinho aqui na favela, mas vocês vão ir lá que eu encontro vocês lá. Pode ir. Visão, visão, visão. Pode ir, vai lá, vai lá. Mas deixa a M4 aí, né? Porque você não sabe usar ela, por favor. Não sei usar, ia, ia, ia. Se você não sabe usar, deixa a M4 aí, vai só de pistola, tá? Se possível, vai sem arma, tá ligado, velho? Vai estourar só, porra. Preciso de levar a arma lá. Pode ir, pai. Priorizar a fuga, né, rapaziada? É isso aí. Quero ver se eles dá fuga. Treina a fuga aí, porra. Pai, fuga não tomou também, tá ligado? Se eu for prêmio, você vai pagar fiança? Só me dá um toque, irmão. Fala, ó, tenho advogado. Eu vou lá e mando advogado, irmão. Quem que é seu advogado? Ah, eu tenho advogado, irmão. Só falar que tá sendo preso que vai chegar um advogado lá em 5 minutos. Meu sonho era ser advogado, cara. Já pensou eu defender? Ah, dá pra ser, mano. Só que você tem que ir morrer e voltar de novo, entendeu? Tão de merda que você já fez aí, porra. Acho que essa moto aqui é sua, cara. É, minha, porra. Tinha coisa melhor, não? Ué, se quiser eu te mostro meu garagem lá. Ih, que isso, velho? Ixi, cara, calma, mano. Só queria saber da moto, irmão. Calma. Tá se entregando aí, lixo. Ó, motinha é maneira, XTzinha, velho. Ó, que isso, hein? Que isso, porra? Ai, ai. Caralho. É Vasco, é Vasco. É Vasco, porra. É pra ir de nada, hein, cara. Polícia aqui, polícia, polícia, polícia passando, polícia passando. Tá tudo atrás desse cara lá, lá, lá. É que tá na... É eu, é eu no carro amarelo. Boa, 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 mano. Continua dando fuga aí na polícia, porra, amor. Meu Deus, deu um pouco ali, ó. Deu ruim, deu ruim? Alguém caiu, né? Quem caiu? Derrubaram o Carioca, eu acho. Nossa, não é carro de moto. Polícia vindo, eu vou tentar ajudar ele, hein. O cara caiu aí, polícia. O cara caiu de moto aí, eu acho, senhor. Nossa. Ixi. Caralho, a moto dele tá lá na frente, bicho. Que tal, porra. Que ele é ele? A moto dele tá lá na frente. Meu Deus, o Carioca é muito burro, cara. Meu Deus, que que é isso? Tá, porra. Os caras vão querer ir ali atirar, mano. Meu Deus do céu, velho. Cara, eu não sei, mano. Eu sei que ele caiu, filho. Agora se derrubou, eu não sei. A polícia pegou ele e pegou agora a moto dele. Ele desmaiou, mano. Ele vai acender ele agora? Provavelmente. Se ele tiver armado, ele vai tomar. Tem dois patrões lá? É, só dois, polícia. Vocês estão presos na mão? Não. Tem um pulo aí, mano. O cara pode ser preso aí, não, hein. Eu tô desarmado aqui. É na ponte que vocês estão? É na ponte ali que tá o cara, mano. Até agora ele não veio pra São Paulo, não. Caralho, isso vai dar merda. Vou passar devagar. Ai, ai, ai. Não pode ver, né? Não pode ver um carro, senhoras. Se o senhor... Quando ele falar, a gente faz o que tem que fazer, né? Pode vir mais. O que que é? Fala alto, filho. Desce do carro. Aê, boa. Tem que comunicar, senão a gente não sabe, não. Porra, palhaço. E trata direito, senão eu tô com vocês todos. Mais organização do veículo? Não, senhor. Não, senhor. Entrelar essa cabeça aí. E esse capacete aí? É... É o capacete, senhor. Do carro. É, é um carro esportivo, senhor. Se quiser, eu posso tirar aqui pro senhor. Quer ver o que? Eu? Não tô ouvindo o outro aqui. Mano na cabeça. Isso. Vira de posse pra mim, pra você ver. Sim, senhor. É impossível tirar o capacete também. Aí, sim, senhor. Tá fazendo o que aí, filho? Só andando por aí. Exatamente, senhor. Bonito o carro. Parece que precisa ser um carro. Muito obrigado, muito obrigado. É isso mesmo, a gente tá indo ali pro trabalhar agora. Posso estar te revistando aqui? Pode, sim, senhor. É isso aí, seu palhaço. Respeita, hein, mano. Tranquilo. Não concordi no carro? Não, senhor. Pode falar pra mim? Fica ali, ó. Sim. Pode abaixar a mão? Correto. Colocar a mão pra trás? Vira de frente pra mim, com a mão pra trás. Sim, senhor. Toma aqui na quadrada, isso. Toma aqui na quadrada. Enquanto isso, os caras vão querer meter bala lá na ponte. Eu só pegando aí. Só pra verificar seu carro? Pode, sim, senhor. Tranquilo. Sim, senhor. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Por que você tá de capacete no carro? Segurança, senhor. Segurança? Sim, senhor. Como assim, segurança? É que eu sou muito bração. Aí eu tenho medo de bater e machucar. Tá me ouvindo com o carro, hein? Ah, de trancar, sim, senhor. Ah, tá certo. Cegando o capacete no carro, aí. Exato, sim, senhor. Que legal, hein? Isso é nova pra mim. Eu gosto, é. Pra minha segurança. Nova direção, hein? Entra no carro, já é. Vamos ver com o pessoal do BOP aí colocar capacete na viatura também. É bom, senhor. É bom, hein? É? É. Poderia estar passando o seu RG, se dá bom? Sim, senhor. Que é isso? É assim que eu fico, tá? Sim, senhor. Aí é sacanagem, hein? É assim que eu fico? É assim que eu fico? É assim que eu fico, hein? É, senhor. Isso aí, senhor. Tô sentindo aqui, tô sentindo aqui. Tô sentindo um negócio aqui. Eu, eu, eu prendia já. Eu prendia. É assim, então, rapaz. Isso aqui não é fácil, não, cidadão? Não, senhor. Isso aí, meu, meu. Tietê, cidadão. Sim, senhor. Eu já tô sentindo pinta aqui. Fizão, rapaz, cara. É, isso aí. Fizão, rapaz. Fizão. Fizão. Cachorro fala pra caralho. Caraca tá tombada aí. Pegaram ele? Ah, você deu ratão. Oi? Sua mãe colocou seu nome? Quem foi? É, a gente já nasce com o nome, né, senhor? Ó, vou fazer uma pergunta aqui. Eu espero que não leve a mal. Não. Você foi adotado, seu pai é gay? Não, nada contra. Nada contra. Aguarda aí no... Aguarda aí no... No bop aí. Mas quem deu foi minha mãe, fô. E a gente vai saindo também por aí. Sim, sim. Tranquilo. Então, cidadão, é? Tainho aí, beleza? Correto, senhor. Tainho da bop aí, desculpa pela abordagem. Bom trabalho, senhor. Bom trabalho, senhor. Bom trabalho, né? Estão tendo bastante coisas, sabe? Sim, sim. Estou indo ali a trabalhar agora, senhor. Muito obrigado, senhor. 59 TRT 908. Isso, é isso, né? Isso, sou trouxa. Fala errado pra eles mesmo. Isso, tá sendo procurado? Deve tá. Vocês estão por onde, rapaziada? Procurado, isso? Esse aí deve tá sendo procurado mesmo, porque você não falou, viu? É 59. Perto da... Ué, tá sendo procurado, senhor. Não tá sendo procurado aí? É isso aí que você falou, pô. É, isso aí. Ué, esses caras tão me enrolando pra caralho aqui, véi. É isso. Qual aí? Qual aí? Foi dentro do time. Tá liberado? Tá liberado aí, senhor? Valeu, já tudo que eu fiz. Valeu, senhor. Bom trabalho. Valeu. Não, tem... Vai pra casa do caralho, sou moleque truco. Você não me fala no lugar de chutar, cara. Eu tô aqui meia hora. Meu Deus, eu vou até que fazer um cortezinho aí que o bicho é uma mula. Senão ele vai de vapo do servidor, esse bicho lixo, véi. Meu Deus do céu. Muito obrigado. Só acho que eu sou o cara do bom humor. Bom humor. Vambora, vambora. Desculpa, cachorrão. Vocês falam a papocha, que não é podcast não, arrombado. Porra, tô tomando a bordada, a polícia fala igual uma matraca, caralho. E sai da ponte aí, que vai dar ruim aí. É que tipo assim, eu tava querendo comprar um barco. Será que eles deixam testar o barco, mano? Daí eu acho que você vai lá pro Porto, daí. Ah, eu acho que sim. Eu vou testar aqui e tal, mano. Os caras vão deixar eu testar. Vamos ver aqui como é que é. Tempo adicional. Tempo adicional. Não sei se tu faz bastante tempo que tá na cidade. Tu conhece algum carro que é custo-benefício assim? Caralho, acabei de olhar aqui a quatro. Cem mil? Cara, até uns cem mil. Eu comprava uma Pampa, véi. Uma Pampa, véi. Pampa é boa? Pampazinha. Bini, vixe, é bonito. Um Chevette, véi. Carro top, véi. Sim, isso. Deixa eu testar aqui a parada aqui, mano. Calma, eu já tô de volta aí. Beleza, mano. Vai lá, vai lá. Vamos ver, guys. Vamos ver como é que é esse barco aqui, hein. Eu tô querendo pegar um barco veleiro pra botar lá na favela, mano. Deixa eu ver como é que é. Vamos ver, hein. É paia, porra. E aí, ô? E aí, mano? Tô aqui, hein. Não sei se você estiver me ouvindo. Tô testando o barco aqui na rua, aqui mesmo. Ó, rapaziada. Visão, papaião. Então, eu queria testar um barco. Só que os caras não deixam de botar na água, não. Tem que ser na terra mesmo. Como assim, cara? Tô testando aqui, mano. Parece que ele é muito resistente na terra. É um barco ou é um tatu, cara? Desse, cara. Muito bom, cara. Conseguiu. Muito bom, véi. Muito bom. Ele é muito resistente na rua, véi. Olha o que nós temos que colocar aí. Só que ele não sai da rua, tá ligado? Caramba, foi na rua mesmo? Ele é bem resistente, mano. Então, gostei. Gostei dele, hein. Não vou mentir, não. Aquele barco lá é maneiro, véi. Ele é resistente, então. Gostei, gostei. Vou comprar esse barco porque eu tenho um plano para ele, guys. Eu tenho um plano para este barco. E vai ser vermelho. Isso aí, mano. Tem que ser vermelho. Barcão, pá. Comprei. Atenção, sim. Ah, mas você é louco de comprar. Você compra coisa boa, mano. Eu sei que eu compro, porque eu sei comprar, pô. Eu tenho um bom gosto, tá ligado? Comprei. É isso aí, mano. Valeu, irmão. Valeu pela vida dele. Valeu. Valeu pela dica também. Pampinha é massa, hein. Faz um teste aí que você vai ver. Você que chegou gelado aqui? Vambora, vambora, vambora. Não, não, não. Agora eu não sei onde que eu pego a porcaria, velho. Desenvolvimento. É uma Bugatti ferrada. Vambora, vambora. Vocês estão roubando aí, mano? Estamos roubando aqui, galera. Então, quando você estiver roubando aí, por favor, rouba direito, hein, mano. Estão ligado pelo curso, patrão. Tá ligado? Aquela dica sempre, tá ligado? Não seja pego. Sim, sim. Tá ligado? É que, tipo assim, você passou vários cursos. O B, o A, o C. Aí, tipo assim, você ensinou muito bem como fazer o curso A. O A eu tenho. Pode crer, pode crer. Se eu te perguntar, ah, eu comprei um barco. Onde que eu, tá ligado? Onde que ele tá ancorado? Eu consigo pegar lá na ilha? Consegue, consegue. Porra, então é a melhor coisa que existe na vida. Vou lá, então. Comprei uma parada muito boa pra favela, né? É um barco? Eu tenho uma lancha, ficou de herança do meu tio. Eu matei ele e peguei o barco pra mim. Porra, a herança do seu tio que você matou ele, pode crer. Eu sinto a saudade dele, patrão. É, foda, né, mano? Mas o barco tava te chamando a atenção, né? É, então, barco de luxo, cara. Eu pensei assim. Entre o meu tio e o Réveillon com as gatas, eu escolhi o Réveillon com as gatas, né? Aê, cara, tem que ser isso aí mesmo, porra. Moleque trouxa do caralho. Mentiroso. Já volto. Aê, chegando aqui. Vamos testar nosso barco. Mas lógico que eu vou trocar de roupa, né? Peguei já o kit ali atrás, tá ligado? Agora eu vou vir aqui no meio da moita aqui, ó. Vou botar nosso kit de roupa, tá ligado? Caralho, tô igual um pescador esse tiozão. Vamos pegar aqui nosso barquito. É aqui que pega? Deixa eu ver. É aqui na frente? Deixa eu ver esse caixa aqui mesmo, hein? É ali, ali, ali que pega, ó. Eu quero o meu barquinho. Pô, acho que ele é um pouco grande aqui nesse local, né não, velho? Não, eu quero o que se dane, mano. Tem que ser aqui, tio. Cadê meu barco? Aquele aqui, ó. Aqui, ó. Retirar. Cadê ele? Minha mãe do céu. Por que que eu já tô me molhando, cara? Meu Deus, levanta, burro. Aí. Tranquilinho, tranquilinho. Aê, irmão. Cara, como é que eu vou tirar isso daqui? Meu Deus, mano. Como é que eu tiro esse barco daqui? Aí é palhaçada, mano. Aí é palhaçada, tá ligado? Porque é o seguinte, mano. Eu sou um grande piloto, tá ligado, velho? Não tem como isso aqui. Não sai aqui, velho. Calma, calma, calma. Calma, calma. Aqui é sinistro. Aqui é sinistro, ó. Aqui é engenheiro de barco, ó. Aqui é engenheiro de barco. Calma, calma. Eu vou conseguir tirar. Calma, calma. Seguem e se liga. Se liga. Se liga no interessante aqui que o cara é sinistro, tá ligado, velho? Calma, calma. Ó, ó. Agora o que eu faço, ó. Boto tudo pra direita. Aperto espaço, tá ligado? Vai arranhar um pouquinho. Vai arranhar. Agora vira pra cá, de buena. De buena. Calma, calma. Mas tá encostando, mano. Não tem que fazer, não, mano. É batizado. Não tem que bater a champanhe. Eu tô batendo ali logo a parada, tá ligado, tio? Ah, não, mano. Não, 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 não. Ah, não, velho. Olha lá. Não, mano. Sai, sai. Você vai sair, caralho. Sai daí, porra. Ah, mano. Olha aí, cara. Vou chamar um mecânico. Que ele vai se virar pra tirar essa porra daí, velho. Às vezes você tem que persistir. Às vezes você tem que persistir. Ah, aqui é sinistro, pô. Mete o louco, não, ó. Aqui é piloto de iate, caralho. Agora sim, mano. Ah, mas pra que você comprou isso, mano? Isso aqui é tática, tiozão. Olha lá meu carrinho lá. Fica aí, mano. Já volta, hein. Ah, não, mano. Ah, não, ah, não, ah, não, não, velho. Pô, como é que eu vou passar pro outro lado, cara? Ah, aí é palhaçada demais, mano. Não tem como passar pro outro lado. Ah, vou ter que... Nossa, mano. Olha esse voltão pra poder ir lá na favela, cara. Que eu vou ter que fazer, velho. Meu Deus do céu, mano. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. Ah, passei, passei, passei. Ufa, passou aí de baixo. Caralhos. Pensei que eu não ia passar, não, mano. Aí. Vocês já estão imaginando pra onde que eu vou levar isso aqui, né? Ou não? Não é pra favela, não, bando de lixo. Vocês vão ver, mano, onde que é, velho. Eu vou botar isso aqui, mano. Ó. Você vai ver, vai ver, mano. Tá ficando doido, hein, mano. Ó. Caralhos. Tô parecendo um aposentado, velho. Se liga, se liga, se liga, hein. O que vocês acham que dá pra fazer daqui, hein? Já ancorei o barco, se liga, mano. Daqui, ó. Daqui dá pra pegar a info, ó. Daqui dá pra pegar a info. Mas eu acho que eu não vou usar só pra isso, tá ligado, ó. Daqui a gente consegue pegar outro ângulo de visão dessa parada da PMSP aqui, ó. PMSP. PMS aqui, ó. Da Rotam. Consegue pegar várias informações da ilha, tá ligado, velho? Ó, aqui você não sabia que tinha dois carros aqui na parte de trás, tá vendo, ó. Esses dois carros aqui é ponto de referência de que tem iate e motoclube, tá ligado, velho? Não sei o que eu tô falando. Bom, e agora como é que vocês podem ver? Ali é uma casa de um bando de animal, tá ligado? Ali só tem moleque burro, mora naquele lugar ali, ó. Tá vendo, ó. Ali é um lugar de gente esquisita, tá ligado, velho? Mas dá pra gente pescar, tá ligado, ó. É o caralho. Mas vai deixar eu ficar em pé? Como é que é a situação, pô? Aí, ó. Vou ficar aqui, pá. Aí, caralho. Tranquilinho. Isso aqui é um belo de um disfarce. Ah, mas que disfarce é esse? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Eu sou o bando de bicho mula do caralho. E fui, mano. Tchau, 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 tchau.